Os horários dos vídeos e qualquer outra novidade sobre o canal, serão postados em nossas redes sociais. As 10 motos mais vendidas de 2015. Honda Pop. 27.477 vendas. Honda XR-E300. 28.420 vendas. Yamaha Fazer 150. 31.856 vendidas. Yamaha Y-B-R-125. 34.736 vendidas. Honda CG-160. 49.189 vendas. Honda CG-125. 62.167 vendas. Honda Pop. 73.899 vendas. Honda NXR. 165.673 vendas. Honda Biz. Honda Biz. Honda Biz. 184.154 vendas. Honda CG-150. 292.660 vendas. Mais um vídeo do canal sabendo agora. Inscreva-se no canal para assistir mais vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.